Boa tarde, 12 jovens foram presos hoje acusados de ter participado de um arrastão na Pituba Vários estudantes e pessoas que passavam pelo local foram saqueados Dos integrantes da quadrilha, 10 são menores de idade Entre os adolescentes estavam 7 meninas O repórter Bruno Salles tem as informações No total 12 pessoas foram detidas Estes dois jovens de 19 e 20 anos Além de 10 adolescentes, entre eles 7 garotas Com idades entre 13 e 17 anos Todos foram trazidos aqui para a Delegacia para o Adolescente Frator A DAE no bairro de Brotas Sob acusação de praticar um arrastão na tarde desta terça-feira Na região da Pituba, na Avenida Paulo VI Pelo menos 3 estudantes foram vítimas da quadrilha que praticou o arrastão Entre elas, estas duas garotas Como foi que tudo aconteceu? Chegaram 3 meninos, me assaltou, me engarguelou E falou se a gente não passasse o celular que eles iam matar a gente Se a gente avisasse a polícia que eles também iam nos matar Eles engarguelaram meus colegas Tomaram os objetos deles, o celular e relógio E agrediram verbal e fisicamente Com o grupo a polícia prendeu bonés além de pertences das vítimas Com aparelhos de celular e relógios É possível contar pelo menos 7 telefones e 3 relógios A princípio empurraram para os menores, os dois maiores E ficou aquele negócio Foi você, não foi tal, mas todos estão envolvidos No final admitiram, todos estão envolvidos Inclusive as 7 alunas também Que guardaram um dos celulares roubados na bolsa Relógio Obrigado Obrigado